Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a um rápido vídeo de hands-on e review deste metrônomo da marca Korg que foi gentilmente cedido para análise pelo meu aluno Luiz Mário. Obrigado, viu Luiz Mário? Abração para você. Então, este metrônomo que vocês podem ver aqui na caixa é o Korg Beat Lab Mini. Ele fala aqui que é um metrônomo, é um treino de ritmo. É muito interessante. Vamos apresentar cada tecla e as suas respectivas funções. Aqui nós temos o botão de liga e desliga, o botão de intensidade da luz, aqui nós temos o botão de tap, onde você pode achar rapidamente o andamento da música, além do tempo. Aqui nós temos o botão de start e stop. abrindo rápido o parênteses, ele lembra um conômetro, né? Em que você pode posicionar na mão e disparar e pausar. Na lateral nós temos o botão de volume, o botão de entrada de fone de ouvido. Aqui nós temos os botões para aumentar ou diminuir o andamento. Aqui nós temos o botão para modificar o som do metrônomo, o afinador. Aqui nós temos para selecionar o ritmo, a batida, o padrão e a voz. Aqui nós temos o botão de treino, o botão de sensibilidade do sensor, que mais para frente eu vou mostrar. E aqui o timer, o padrão, você pode selecionar quanto tempo você quer que ele fique ligado marcando o tempo. Por exemplo, você pode determinar que vai estudar um exercício por 5 minutos. Você pode fazer essa marcação de tempo. Quando chegar nos 5 minutos, ele vai disparar. Mostrando aqui um pouco na parte de trás, nós temos o local das pilhas. São duas pilhas palito. Nós temos esse clipe que tem duas funções. A primeira delas, prender no cinto, ou então você pode utilizar ele para ficar em pé na mesa, na cadeira. Vamos agora às funções do metrônomo. A primeira delas, como eu falei, nós podemos aqui selecionar o tempo. Lembrando que nós temos aqui, está piscando o nome tempo. Deixa eu só aproximar aqui para vocês verem melhor. Então aqui, a função tempo está piscando. Mas aí, nós podemos modificá-lo. Por exemplo, eu apertei ritmo. O que é que vai acontecer? Vai mudar a subdivisão do tempo. Deixa eu colocar aqui em semínima. Vou iniciar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Aqui o botão, como eu falei, para você calibrar, afinar outros instrumentos. E aqui, nós temos a batida, que você pode configurar. Por exemplo, se eu quero que seja em três. Um, dois, três. Um, dois. E também a voz. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então nós temos quatro vozes. É bem legal isso daí. Deixa eu colocar novamente para quatro por quatro. E aqui, nós, a voz. Nós vamos selecionando, né? Voz, ritmo. Aqui está subdividido em semínima. Agora colcheia. Piscina de colcheia. Primeira e terceira. Tecina de colcheia. Primeira e segunda. Semi colcheia. Primeira e quarta. Semi colcheia. Primeira e segunda. E retorna para semínima. Muito bem. Como eu falei, aqui você pode regular a intensidade do brilho. Brilho, brilho médio, brilho alto. Então, desligado, brilho médio, brilho alto. Bem legal isso daqui. Como eu falei, nós temos aqui a função de timer, né? Em que eu posso configurar o timer do jeito que eu quiser. Aqui são os minutos, né? E funciona como um metrônomo, um cronômetro, na verdade, de fato, né? É que quando chegar no zero, ele vai desparar, né? Deixa eu parar aqui. E a mesma coisa aqui também. Você pode... Aqui já é o inverso. Você pode, por exemplo, fazer um estudo de quantas notas você toca por minuto. Ou quanto tempo você consegue executar. Por exemplo, executar dobro stroke a 150 batidas por minuto em semicolcheia. Você pode fazer esse treino de resistência. Quanto tempo você conseguiu manter esse padrão. E aqui tem o modo de treino que eu acho que é um grande achado, né? É um grande chamariz de simetrônomo. Que ele vem... Deixa eu só girar aqui um pouquinho pra vocês verem. Ele vem com esse sensor aqui. Ó. Lembra do timer? Aquele timer que nós deixamos programado, ele disparou. Então, um minuto. É bacana por isso, né? Que você pode deixar programado um tempo de estudo. Como vocês podem ver aqui, nós temos o sensor. Que ele está preso na mesa. Só pra vocês terem a ideia disso. Você pode prender no aro da caixa, na borracha de estudos. E ele tem a função de ver como anda a sua precisão. Eu vou usar aqui minha baqueta Seibanes Pratics. Que vem com a ponta de borracha. 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3... Wonderful! E aí ele sai o resultado de como foi a minha precisão, no caso, 100% de precisão. Os estudos com metrônomo valem a pena, não é? Então, é bem legal isso daqui porque você pode estudar e ver como anda a sua precisão rítmica. E o mais bacana é que você pode estudar com todas as outras figuras de tempo. E novamente, é apenas um pequeno sensor aqui, que você pode prender em qualquer superfície, borcha de estudo, mesa, e você pode ver como anda a sua precisão. Eu vou repetir esse exercício, só que agora errando, para demonstrar como é que funciona essa questão da precisão. E aí Como vocês puderam ver, é bacana porque ele fala quando você está tocando mais lento, tocando mais rápido e também quando você acerta precisamente o tempo. Já a minha pontuação agora foi 46 de 100. Bem legal, não é? E como eu falei, você pode treinar esse padrão com outras figuras. Por exemplo, colcheia. É só voltar aqui para o treino e apertar. 3,2,1,1,1,3. Afic. 100% são 16 compassos de treino bom é isso pessoal esse foi o rápido review tem outras funções mas basicamente é isso não quero que o vídeo fique tão extenso é nós temos como configurar acessibilidade estudar todas as outras figuras de tempo então metrôno bem bacana é que traz esses recursos é legal pra você que está nos primeiros passos da bateria está objetivando desenvolver a precisão rítmica então esse metrônomo é muito bom também para professores de música em que esse metrônomo é mais um atrativo nas aulas para desenvolver no aluno essa precisão rítmica então isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado esse eu espero trazer mais vídeos assim se vocês gostarem muito obrigado ao Luiz Mário mais uma vez por ter gentilmente emprestado esse metrônomo para gravar esse vídeo e é isso um grande abraço e Deus abençoe e é isso um grande abraço 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 e um grande abraço e é isso um grande abraço e é isso um grande abraço e